Oi, amores! Olá, amigas e migos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao quê? Ao Dezembro Todo Dia. Então, vamos conhecer a vinheta que nos acompanhará por esses 31 dias. E aí, gente? Gostaram da notícia? Eu confesso que deu uma coisa aqui numa cabeça, uma loucura. E eu falei, não, vou fazer Dezembro Todo Dia. Então, eu estou aqui me arriscando, né? E bora lá, vamos começar esse primeiro vídeo. No vídeo de hoje, amores, eu vou falar de uma marca que ganhou muito meu coração, que é a Mahave. Nossa, gente, eu ando tão apaixonada pelos produtos da Mahave. São, assim, muito maravilhosos. E, claro, como eu falo sempre, dica boa é dica compartilhada. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o meu top 5 da Mahave, né? É o top 5 melhores da Mahave. Então, eu selecionei aqui algumas coisinhas, assim, que eu mais gosto, assim, sabe? Aquelas coisinhas, assim, mais lindas, que dá um tum-tum no coração. E eu vou mostrar para vocês. Mas antes, amores, por favor, já deem like no vídeo, tá? Estou aqui me arriscando nesse Dezembro Todo Dia. E também estou trazendo dicas maravilhosas para vocês nesse vídeo. Então, já deem like. E se você é novo por aqui, chegou no canal por acaso, se inscreva aqui abaixo para vocês não perderem nada desse Dezembro Todo Dia, tá bom? Eu vou começar mostrando um produto que eu comecei a usar recentemente, né? É uma coisa, assim, muito antiga. Mas, desde a primeira vez que eu usei, eu já me apaixonei. Eu estou falando do pó translúcido. E eu amei esse pó translúcido, amores. Eu uso esse aqui na região, é onde eu passo, geralmente, o corretivo mais claro, que é na região das olheiras, assim, no centro da testa, do nariz, enfim. E, amores, ele é muito bom. Ele sela super. Sabe quando eu deixo a área do rosto, assim, sabe? Bem lisinha? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu paguei tão baratinho nesse pó aqui, que, nossa, assim, a realização da minha vida, então, já não largo mais. Tá na minha necessaire, porque eu amei muito. Agora, este produto que eu vou mostrar pra vocês é pra aquelas garotas e garotos que gostam de glitter, que gostam de brilhar. Eu estou falando deste pigmento aqui. Esse aqui é o ouro 18 quilates. E, pelo amor de Deus, gente, que glitter, que pigmento é esse? Ele é muito maravilhoso, gente. Ele é lindo, a cor dele é, assim, incrível. Surreal de linda. E eu estou apaixonada nesse glitter aqui, amores, socorro. É muito lindo. Marrave, arrasou neste pigmento aqui, viu, gente? Arrasaram mesmo. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus do céu, gente. Tá difícil de falar o que é meu preferido aqui, né? Então, na verdade, tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui é preferido, né? Se não, não seria um top 5. Gente do céu, isso aqui também foi uma descoberta que eu amei muito. É este bronzã aqui da Mahava. Este aqui é o com brilho. E ele é maravilhoso, amores. Agora, né, que vai entrar o verão, nesses dias quentes, eu acho que a pele com aquele glow de bronze e iluminador junto é maravilhoso, gente. Nossa, eu adoro. É esse aqui que eu tô usando. Eu não sei se vocês conseguem ver que ele, sim, ele faz a parte do contorno, mas ele também já ilumina, já fica aquele brilho saudável, sabe? Nossa, tô amando. Eu tô usando muito, muito, muito. Também paguei super baratinho, gente. E é uma coisa, assim, que eu amei. Gente, eu adoro os batons da Mahava. Então, claro, não poderia deixar de mostrar aqui neste vídeo o meu favorito, do meu amadíssimo batom na cor Caputino. É esse aqui que eu tô usando. Pra quem gosta de nude, esse aqui é um nude certo, sabe? Aquele nude boca, mas não é aquele nude totalmente apagado. Ó, vocês conseguem ver. O batom, o tom, tá bem do tom da minha boca, mas ainda assim ele acrescenta uma corzinha, sabe? Acrescenta um marronzinho. E ele é lindo. É um batom líquido mate, porém é um mate, assim, super confortável. Não é aquele mate extremamente seco, que deixa a boca ressecada, que fica esfarelando, não. É um mate, assim, que eu consigo usar. E nem parece, sabe? Que eu tô de batom na boca. Todos os batons da Mahava são assim. Eu gosto muito. Eu tenho alguns aqui. Só que o meu favorito, gente, eu ando numa fase, assim, tão nude na minha vida, que o Caputino, ele ganhou muito o meu coração. E já recomendei pra várias pessoas, porque ele realmente, ele é um nude lindo. É um nude do meu tom-tonzinho. Por último, mas não menos importante, é óbvio, gente, vocês acharam que eu não ia mostrar iluminador aqui neste video, né? Justo eu, a louca do iluminador. Não, até parece, né, gente? O iluminador que eu vou mostrar pra vocês... Não, peraí, antes deixa eu te explicar. A Mahave, ela tem, assim, uma gama de iluminadores incrível. Linda, maravilhosa. Não sei nem quais adjetivos usar, assim, pra descrever os iluminadores da Mahave. Então, eu vou falar disso em um outro vídeo. Enfim, já tô dando até spoiler aqui. Não deveria, mas enfim. Só que hoje, amores, eu vim mostrar pra vocês este aqui que eu estou usando, não sei se vocês vão conseguir ver perfeitamente por conta da iluminação que tá muito clarinha. E enfim. Mas, minha gente, eu estou falando do iluminador Gold da Mahave. Gente, que iluminador bonito. Ele é incrível, gente. A textura dele é tão aveludada, tão aveludada, que ele parece um iluminador cremoso. Ele é muito macio. Ai, gente, olha, todos os iluminadores da Mahave têm essa mesma textura, têm a mesma pigmentação. Mas eu confesso pra vocês que o Gold, que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele, assim, é... Eu não sei, ele mexeu muito com as minhas estruturas. Ele, olhando assim, ele é muito amarelinho. A primeira vez que eu vi, eu achei que ele fosse ficar amarelo na pele. Eu falei, gente, será que isso vai funcionar, né? Será que realmente isso aqui vai dar um glow bonito na pele, né? Amarelo, enfim, com cor. Mas quando eu cheguei perto, eu passei meu dedo e passei na pele, assim, gente, ficou lindo. Vocês estão vendo aí, né? Deixei uns takezinhos aí rolando pra vocês. Ele não fica assim. Depois que espalha, ele fica com um glow dourado muito bonito. No vídeo, eu passei molhado, porque a minha forma, assim, favorita de usar qualquer iluminador. Então, assim, ele ficou bem mais potente mesmo. Então, é pra quem gosta. Mas se por acaso quiser usar no dia a dia, eu não gostar de um iluminador, assim, tão forte, tão pigmentado, usar o pincel seco funciona muito bem. Então, assim, gente, vale a pena investir, sim, nesse iluminador aqui da Mahave, porque ele funciona aí de várias maneiras, né? Dá pra usar, como eu já falei, bem forte. Dá pra usar uma coisa mais sutil pro dia a dia. E, nossa, eu tô apaixonada aqui nessa cor. Ela é realmente, assim, sabe? Muito bonita. Ela deixa um glow, sabe? Na pele também, muito bonito. Não é aquele glow, assim, cara de rir. Ai, gente, eu sou suspeita pra falar, né? Bom, gente, então, esses são os meus melhores da Mahave. São aqueles queridinhos que eu tenho usado muito e que eu recomendo muito, tá? Me digam aí, vocês conhecem algum desses produtos que eu mostrei aqui no vídeo? Vocês gostam de algum? Comentem aqui abaixo, tá bom? Pra eu saber, né, quais são os seus favoritos e tudo mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque isso é muito importante. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo pra acompanhar esse dezembro todo dia até o fim. Por favor, não me abandonem, tá bom? Se você não é inscrito aqui ainda. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Beijo e até amanhã. Tchau.